Olá a todos, eu sou o Matheus Narto e hoje não vos vou trazer mais uma parte de um Let's Play, mas sim um Channel Update. Muito bem, vamos ter direitos ao assunto. Eu vou estar fora nas próximas 3 semanas, por isso não me vai ser possível acabar o Let's Play de Super Mario 3D Land. E só vou voltar dia 27 de Agosto. E por falar em Super Mario 3D Land, já estamos quase a acabar. A acabar o meu primeiro Let's Play de sempre e eu não podia estar mais contente. E visto que estamos a acabar, tento começar a pensar no meu próximo Let's Play. Eu queria dar-vos a escolher qual será o jogo. Aqui vai a lista. Muito bem. O primeiro jogo da lista é o Kiddy Curse Uprising. Eu já joguei este jogo, é muito giro e se vocês quiserem eu faço o Let's Play dele. O segundo, FIFA 12. Eu ia fazer o Let's Play da Liga, do FIFA 12, com o Benfica. Claro, porque eu sou o Benfica e o Benfica é a melhor equipa de todas. E eu nunca joguei a Liga deste jogo, sinceramente. Terceiro, Zoo Resort 3D. Se eu fizesse o Let's Play deste jogo, seria episódios especiais cada sexta-feira. Tipo Special Friday, se está a ver. E por isso podem escolher este como bónus. Quarto, Zelda 4SWARDS Anniversary Edition. Um jogo que na eShop é grátis. Eu fiz o download. Ainda não tive a oportunidade de jogar, porque estive ocupado com outros jogos. Por isso, sim, se quiserem eu faço este jogo, eu nunca joguei antes. E por isso, já. E se vocês esperarem mais um pouco, eu faço o Anze em Setembro, num dia muito perto do dia 1. E por isso, vou adicionar mais dois jogos. Quinto, Kingdom Hearts 3D Dream Drop Distance. Este jogo, estou muito ansioso por ele, infelizmente só o que vou conseguir em Setembro. Porque eu não tenho tido a oportunidade de comprar cá em Portugal. E se eu quero encomendar, só posso dizer que a pessoa vai chegar nesse dia, que é em Setembro. E sexto, Tales of Viadis 3D. Este jogo é um remake do meu Papo S2. Eu já joguei o jogo. E estou muito ansioso. E queria jogar o Papo 3D. E estou ansioso por o ter. Muito bem. E pronto, se quiserem algum destes, vão ter de esperar pelo menos... Se quiserem algum destes dois, Kingdom Hearts 3D e Tales of the Abyss, vão ter de esperar pelo menos 10 dias para eu fazer o Let's Play. Agradecia muito que respondessem nos comentários. E não se esqueçam de subscrever, comentar e também gostar deste vídeo. Eu sou o Matejano2 e ficamos por aqui. E tchau, tchau.